Eu busco um companheiro leal. O amor não escolhe momento, não escolhe circunstância. A gente veio aqui pra buscar um amor profundo. É uma ansiedade, é uma emoção, é um nervosismo. Eu talvez viva algumas experiências que eu jamais imaginei na minha vida. Bom, gente, papo tá bom, mas eu preciso conhecer meu marido agora. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil. Nos próximos dez dias, vocês vão ter encontros com várias pessoas. Oi, boa tarde, boa noite. Mulher, o que a gente se reentrou aqui, mulher? Tá preparado pra casar? Sempre. Tô me sentindo um trouxa que desde o primeiro dia, meu coração quer você. Eu já tive a impressão de que ele pensa que eu sou branca. Nenhum dos caras lá atrás tá esperando encontrar uma mulher gorda. Ela falou que se sentiu julgada e tal. Mas o que eu quero saber é se ela tá julgada. Eu nem troco ideia com você, chata. Quem se sentir correspondido pode ouvir o famoso pedido. Eu quero saber se você quer casar comigo. Vem me casar! Vamos casar, busão! E se a resposta for sim, vocês vão se ver pela primeira vez. E ele é lindo, ele é perfeito. Ele é como eu imaginava até mais. Depois, vocês vão partir pra uma lua de mel, dentro da maior floresta tropical do mundo. A nossa floresta amazônica. Depois disso é que o bicho pega. Eu já pensei em divórcio umas três vezes e olha que eu ainda nem casei. E eu não casaria hoje. Eu também não. Além de morar juntos, que é uma tarefa difícil, eu ainda tenho um ex correndo atrás dela. Boa noiva! Gente, mas eu tô contenta com isso que acontece com isso. Pense muito bem nesse passo que você tá dando aí na sua vida. O que mais me dói isso tudo é ver o potencial que a gente tinha. Eu tava tão tranquilo lá fora. O que que eu me meti nisso, assim? A pergunta que fica é... Amor às cegas dá casamento? Amor às cegas dá casamento? Cegas dá casamento? Mãe inconsciente? Eu já tô falando, amigo.